Música Você que tá ligado no mundo da felicidade, aqui é o Flávio e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui Tem a ver com o jogo, mas não é exatamente do jogo Há um tempo atrás eu comprei esse volante aí, o Driving Force GT Eu tava afim de comprar um volante, queria jogar com forte feedback, sentir melhor os jogos e tal E eu tava catando uma opção que não fosse tão cara, já que o G27 na época custava mais de mil reais E um pouquinho os volantes bons, a menos de mil Eu comprei o meu por cerca de 400 reais É um valor muito bom, é bem próximo do concorrente da Trashmaster, o F430 Eu acho no caso, que o Driving Force é melhor, por ter mais compatibilidade com mais jogos Porém agora que o PS4 saiu, eu não estou, eu não tenho 100% de certeza Mas acho que o 460 é compatível com o PS4, eu não sei Aí depende da sua vontade No caso, pra jogar no PC, vou levar em consideração o PC agora que o PS3 está acabando a geração já O PS3 acabou, não tem mais jogo novo pra sair Ele é compatível ainda com os jogos de hoje em dia Ele é muito bom, tem uma rotação de 900 graus Vem com um botão rotatório, que eu acho muito interessante, que você pode fazer vários ajustes Inclusive o Gran Turismo 6 é compatível com várias dessas funções Vem com os botões normais, que eu acho que no Playstation também Vem com um câmbio integrado sequencial O câmbio é meio ruimzinho, mas ele serve, ele dá pro gasto Atrás dele tem duas pseudo-borboletas que fazem o mesmo trabalho Mas existem acessórios que você pode comprar pra poder transformar ele em borboletas de verdade No caso, o Volante responde muito bem Ele se prende muito bem aonde você vai colocar ele Ele é um forte feedback muito bom também, interessante É forte, assim O Gran Turismo 6, no caso, foi a minha melhor experiência com esse volante até agora O resultado bem interessante com ele Foi o mais próximo assim que eu consegui chegar de um carro de verdade Eu tenho um comparativo assim que eu comecei a dirigir recentemente Então eu tenho uma certa noção de como é o carro e realmente o GT6 chega muito próximo Outro jogo que também me impressionou na questão dos volantes foi o Automobilista Que tá na sede do Fórmula 1 aí Que deu uma pausa essa semana, mas eu vou voltar no próximo vídeo O Automobilista tem muitas opções de ajuste também No caso, quando você vai jogar no computador tem um programa de suporte da Logitech Que você pode fazer outros ajustes também e tal Interessante Então O objetivo é o seguinte desse vídeo Se você tá interessado em pegar um volante e não tem dinheiro Ele não tem muito dinheiro pra poder gastar E não tem um console de nova geração Mas jogar mais no PC Cara, pode comprar Que vai satisfazer E o volante ele é Compatível com praticamente todos os jogos Que saíram hoje em dia Quando não tem compatibilidade você pode baixar lá Os driverzinhos dos lá na internet que funciona É mais do que recomendado E também fica a dica do 430 da Thrustmaster Caso você queira um volante com a nova geração Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like aí O favorito vídeo pra ajudar mais na divulgação Então é isso aí galera Valeu, falou e até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí